Música Level 248 Decisão inabalável Quem iria perder para vocês Seus desgraçados Lance Chita, minha magia mais forte Tio, tio Level 248 Decisão inabalável Eu estou indo Meu corpo Tio, tome isso Dioga Maldito cavalo Música Esse cavalo passou o tempo todo Juntando suas chamas Enquanto estávamos mirando na garota Megume Certo, entendi O que? Todo aquele dano que ela tomou até agora Está ajudando o poder de ataque daquela magia Merda, sai daqui seu cavalo de merda Gedum, a barreira que estava nos envolvendo saiu Temos que ajudar o Udox Aaaaaaah Nós, nós conseguimos Agora o Udox está derrotado Tio, tio Momo, dê o líquido do faldo para tio Amiga Tio, beba o líquido do faldo Braços, voltem Tio Então, eu vou colocar na sua boca, tá bom? Tio Yaku Pare com isso Tio 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 Ficar de pé Aquele monstro Ele levou o ataque da tio e do Magon ao mesmo tempo Ah, seu Mino 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 Aquela vadia Fazendo isso comigo com a magia de merda daquelas Lixo como você Deveriam sumir do mapa Mino Mino O Magon Volte pra cá Você está ferido Volte pra cá e se recupere Mino 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 O Magon Não adianta Lutar contra dois oponentes com aquela quantidade de ferimentos É Irmã Por favor, lute ao meu lado Se batermos em retirada agora Urax e Gedun vão se recuperar O Magon também está tendo dificuldade Mas se batermos em retirada agora O trabalho da tio e do Kanchomi terá sido em vão Todos os esforços para salvar o Japão do mundo não significarão nada O Magon não vai deixar isso acontecer Garufa, meu Ah, isso é tudo que você tem Gedun, vamos matar esse cavalo de merda Menor 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 Level 249 Pensamentos ardentes Ha 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 Você mal consegue ficar de pé Nesse momento você é só um merda acabado Aguante firme, o Magon Udox também sofreu grande dano Eu sei que você está cansado Mas temos que acabar com isso de uma vez por todas Menor Menor Men Megumi-san Dê ao Momon o líquido do faldo Sim Momon Dê esse líquido do faldo pro Magon Nós não podemos mais cometer nenhum erro Procure uma abertura e faça com que o Magon receba isso O que você está fazendo Momon, depressa Hã Laguruga Macaco covarde É melhor ficar quietinho aí com seu medo Menor Menor Cavalaria Menor Men O que? Yanko Esses são cones de fogo Mas afinal São apenas chamas Flecha de luz As chamas eram armadilha para seu próprio ataque de velocidade Gah Você esteve escondendo esse tufo um tempo todo Somente aquele cavalo poderia ser tão rápido Com esse tipo de velocidade Não há nenhuma possibilidade para acertá-lo Além disso O Ludox tem que lutar enquanto me defende E o Gedun não pode impedi-lo com esse tipo de velocidade Enquanto carrega sua parceira Porém Se aquele cavalo continuar com essa velocidade Ele vai cansar É só uma questão de tempo Até que ele comece a sentir todo o dano que recebeu Quando ele começar a diminuir a velocidade Vou atingir com a magia mais forte do Ludox Bangu-su Gunobyo Garubabyo Jigano Gunobyo A velocidade dele está diminuindo Menor 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 Ele está começando a perder o fôlego Nesse ritmo o Magon vai Não importa com quanta dor ele esteja As pernas do Magon não vão parar Tio Kanchomi O Magon está carregando o fardo da missão incompleta deles As pernas do Magon só vão parar Depois de ter derrotado o Ludox, Gedun e Zen Menor Menor Yanko Nesse ritmo Ludox Olhe para aquele pilar O que? Quando o Gash subiu lá Ele está planejando libertar os dois pirralhos que capturamos Quando ele os colocou nesses pilares Ele apertou um botão lá em cima Se eu apertá-lo de novo Eles devem ficar livres Tio Kanchomi Eu vou salvá-los Seu atrevido Gedun Derrubo Gunob Menor 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 Cheetah Certo Lagiruru Seu pirralho maldito Fique aí E Ludox Menor 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 Eu abaixei a minha guarda Ainda estou ferido do ataque daquela garota idiota Nesse ritmo Merda Lance a Cheetah Eu vou acabar com esse cavalo agora mesmo Seu cavalo de merda Você foi persistente Você foi persistente Mas eu acho que exagerei Se você estiver inconsciente Não será capaz de testemunhar a destruição do Japão pelo faldo Quando ele chegou aí Seu macaco de merda Bom trabalho Agora o magão deve se recuperar com o líquido do faldo Ele está cansado até para engolir Ele não se recuperou nem um pouco Ah Perfeito Já que você não está morto Eu vou colocá-lo no pilar E Menor 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 Ele está usando uma chama fraca para nos proteger O magão já chega Você não precisa mais nos proteger Não há mais motivo para isso Se você usar mais energia Você vai morrer Não é inútil? Hã? Pessoal Para trás As chamas vão se intensificar O magão está dando seu último ataque Se não quiserem se ferir Afaste-se Vamos, Gedum Meu corpo não é grande o suficiente para proteger a Cheetah Me ajude a defendê-la Seu atrevido Quanto tempo mais você planeja continuar com isso? Hã? Cheetah! Entendo Eu consegui defendê-la Mas a temperatura ao seu redor aumentou Até um ponto que o corpo humano não resiste Aquele cavalo nunca esteve planejando queimar meu livro Ele estava tentando assar minha parceira Menor Menor Corta essa, seu calo maldito Hã? O magão! Não! O magão! Os únicos que restaram foram o macaco covado E o Ghast que está sem parceiro Acabou Seu, seu monstro O Kyomaru ainda não chegou Kyomaru Sambia Quanto, quanto tempo se passou? Porque o dispositivo que mandará o faldo de volta para o mundo dos demônios Ainda não foi ativado Ele não deveria ter sido ativado sete minutos antes de chegarmos aqui Se ele não foi Sambia É tarde demais O dispositivo que mandará o faldo de volta para o mundo dos demônios foi destruído Parece que o demônio do coração e os demônios células brancas terminaram seu trabalho Você está brincando? O que aconteceu ao Ert e ao Carondio que foram proteger o dispositivo? Eles perderam? Sambia Me diga que é mentira O dispositivo que mandará o faldo de volta para o mundo dos demônios foi destruído Ele nunca vai ativar? Ah, merda! Completo desespero Que visão magnífica Vocês finalmente me deram o que eu esperava Zen, seu desgraçado Três minutos até chegar ao Japão Rudox Gedun Vocês ouviram isso? Vocês tem três minutos para colocar o resto deles nos pilares O próximo é o Ghast Quero ver o quanto essa cara desafiadora vai durar Eu não preciso de três minutos Vou acabar com o Ghast em dez segundos E os outros mais rápido ainda Chita! Você já bebeu o líquido do faldo? Irmã! Uma magia! O que? Minha magia ficou mais lenta? Momon! Ghast Fique atrás de mim Eu vou protegê-lo não importa o que aconteça Hã? Essas são palavras poderosas para um macaco inútil Que não faz nada além de tremer de medo É verdade Até agora eu estive paralisado pelo medo Mas agora é diferente Eu não tenho mais medo de vocês Hã? Tente rir depois disso Dragil Nuga! Amiga! O que? Ele realmente está diferente de antes Isso mesmo O Momon é uma criança que se especializou em fugir Se ele não estiver tremendo de medo Ele pode sentir a magia do inimigo e fugir mesmo de costas GEDUM! Caramba, meu! Que merda é essa? Ele não está mesmo com medo da gente? Na verdade ele está rindo Enquanto os outros estão no completo desespero Ele está sorrindo com tanta alegria Por quê? Ghast Escute O Kiyomaru estará aqui em breve Unu! Eu primeiro pensei que estava enganado Afinal eu só posso sentir a presença de demônios Não de humano Mas, mais cedo Eu com certeza ouvi o coração do Kiyomaru bater Ele estava batendo tão forte O Kiyomaru vai acordar em breve E virá pra cá Nesse momento Eu estou ouvindo o sino da esperança O sino da esperança conhecido como o coração do Kiyomaru O sino da esperança que vai anunciar a derrota do Zen E é a salvação do mundo Então é isso galera Se encerrando assim mais um episódio de Kojiki no Gashibel Mangá Valeu, até o próximo!